Um tempo atrás, neste vídeo aqui, eu apresentei para vocês o LDD e como realizar a instalação da plataforma numa hospedagem compartilhada turbo da HostGator. A ideia do LDD é ajudar você a criar um site ou um portal igual o Facebook, uma verdadeira rede social. E hoje eu quero te apresentar o RunHub e também mostrar como é fácil você instalar e configurar utilizando a mesma hospedagem compartilhada turbo da HG. E vocês vão ver que o RunHub é poderoso, é muito fácil utilizar a plataforma e é muito fácil você criar uma intranet com recursos sociais e de compartilhamento. Então fica comigo até o final deste vídeo para você conferir todo o poder do RunHub e como você pode realizar a instalação e configuração numa hospedagem compartilhada turbo da HostGator. Fala, Tec! Hoje vocês vão ver como é fácil instalar e configurar o RunHub numa hospedagem compartilhada. E vocês vão ver também que o RunHub é poderoso e você pode utilizar esta plataforma para criar qualquer tipo de site com recursos sociais. Aproveita este vídeo e deixe seus comentários com dúvidas, com sugestões para que eu possa produzir a continuação. Então, ó, esse aqui é um espaço super aberto, é um local onde você pode postar as suas questões e também as suas ideias, porque é baseado no que você me manda que eu produzo os próximos conteúdos. Então aproveita, comenta bastante, deixa aí a sua sugestão, deixa aí a sua crítica construtiva ou deixa também uma dúvida que você possa ter sobre o RunHub, porque esse vídeo está show de bola. Então aproveita para comentar para a gente criar mais vídeos, mais conteúdos como esse. Agora vamos ver o RunHub rodando na hospedagem compartilhada turbo da HG. Esse aqui é o site, é a página oficial do RunHub. É aqui que você encontra a documentação oficial, é aqui que você encontra como realizar a instalação, mas também não precisa se preocupar que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. E é aqui também que você descobre todos os recursos disponíveis na plataforma. Mas logo de cara, a informação mais importante é isso aqui, ó. É uma plataforma de código aberto, beleza, você pode baixar e usar, e ela é flexível. Ou seja, você pode personalizar e deixar a plataforma com a cara ou com os recursos que você quiser, com os recursos que você precisa. E ela é também um kit para a criação de rede social. Só que olha que legal, por ele ser flexível, por ele ser de código aberto, você consegue usar o RunHub para criar praticamente qualquer tipo de site ou portal. Inclusive, uma intranet com perfil, compartilhamento de arquivos, chat, fórum, páginas pessoais e tudo mais que você está acostumado a ver no LinkedIn ou no Facebook. Eu já fiz o download do RunHub aqui para o meu computador. O arquivo zip tem 60 MB, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, ele não é tão pesado, mas também não é tão leve para você baixar aí. Para fazer o download, é super tranquilo. Aqui na página principal, você clica em download, você vai para uma tela onde ele te fala qual a versão mais atual e estável da plataforma. Nesse caso, é a 1.7.2, que foi lançada no último dia 21 de janeiro. Então, ela é super atual e isso é um bom sinal. Quer dizer que os desenvolvedores oficiais estão trabalhando no RunHub e ele sempre vai ter novidades. Depois que você faz o download do zip, você precisa ir no painel de controle da sua hospedagem compartilhada turbo da HostGator e, nesse caso, criar um subdomínio ou utilizar o seu próprio domínio. Eu já deixei aqui um subdomínio criado que é intranet.techers.com.br. É um subdomínio onde eu vou usar para criar a intranet do TechZoom, que é o projeto que nós vamos fazer a partir deste vídeo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um banco de dados MySQL para usar junto com o RunHub, porque ele é PHP e MySQL. Então, aqui dentro do painel de controle do cpanel da HostGator, é só você ir em banco de dados MySQL. Agora, você precisa criar um banco de dados propriamente dito. Então, nesse primeiro campo aqui, criar novo banco de dados, você precisa dar um nome. Eu vou chamar ele de HH, de RunHub. Daí, você cria um banco com o seu nome, o nome da sua empresa, para ficar fácil depois para você poder gerenciar este banco. Eu crio o banco. Ele criou. Beleza. Agora, eu preciso criar um usuário que vai ter acesso a este banco para poder criar as tabelas, os registros e tudo mais. Então, eu desço até aqui embaixo e ele tem adicionar novo usuário. Então, eu vou criar mais uma vez um usuário chamado HH. O nome pode ser o mesmo. Não tem nenhum tipo de complicação fazer isso. A senha, você vai digitar uma senha difícil aí. Eu vou colocar um, dois, três, quatro aqui, só para ficar fácil de lembrar depois. Mas você use sempre uma senha mais complexa, porque senão você pode ser hackeado. Então, eu vou, né, criei aqui o usuário, digitei a senha, clico no botão criar usuário, ele diz que criou, beleza. A gente volta para a página onde tem todos os bancos e agora eu vou incluir este usuário ao banco que a gente acabou de criar também. Então, eu vou incluir o meu usuário HH ao meu banco HH, que é o banco e o usuário que você vai usar na instalação do RAN Hub. Então, a gente desce, desce. Aqui você seleciona o banco e o usuário que você criou. Então, o primeiro é o usuário, o segundo é o banco e clica em adicionar. Nessa parte, você vai clicar em todos os privilégios, porque eu preciso que este usuário faça tudo dentro do banco, que ele tenha todos os privilégios para que ele consiga fazer a instalação do RAN Hub no servidor. E clico aqui embaixo em fazer alterações. Pronto, a parte do banco está finalizada. Agora, eu preciso subir o arquivo zip do RAN Hub para o servidor. E eu posso fazer isso também através do cpn, do painel de controle da hospedagem compartilhada turbo da HostGator. Nessa primeira opção, chamada gerenciador de arquivos, é só acessar ela. Você vai para uma tela onde você consegue gerenciar todos os arquivos. É como se fosse um FTP direto no seu navegador. Então, você consegue subir, consegue baixar, consegue descompactar arquivos. Você consegue fazer toda a gestão dos seus arquivos ali no seu servidor. E a gente precisa ir na pasta que representa o subdomínio que eu criei, que neste caso é o intranet.techers.com.br. Então, ele já aparece aqui. Eu clico, é a raiz de onde eu vou hospedar a minha intranet RAN Hub, baseada no RAN Hub. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em carregar, que é fazer o upload do meu computador para o servidor. Vou lá na pasta onde eu baixei o zip. Então, eu clico, dou dois cliques nele. Ele já vai começar a fazer o upload. E aí, o upload é super rápido, mas depende também da sua conexão. Aí está indo bem. Mas se a sua conexão for um pouquinho mais lenta, leva mais tempo para fazer o upload. Mas lembrando, como eu estou em uma hospedagem compartilhada turbo da HostGator, ela trabalha com SSD. Então, as coisas são tudo mais rápidas, são tudo mais velozes. Se você tem um SSD aí no seu computador, você sabe do que eu estou falando. Então, agora a gente volta lá para a raiz. Está lá o zip. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou descompactar, eu vou extrair o conteúdo deste zip que está aqui no meu servidor. Então, eu tenho também essa opção aqui, extrair. Clico nela. Falo que eu quero todos os arquivos na raiz do meu subdomínio. Clico em extrair. Ele vai fazer toda a extração. Mais uma vez, são milhares de arquivos, são várias pastas. Então, pode levar um pouco mais de tempo. Mas, ó, foi super rápido. Por quê? É SSD e memória rápida. Então, fixa isso aí na sua cabeça. Eu fechei. E agora ele criou aqui uma pastinha. Então, eu vou apagar o zip, porque eu não preciso mais desse zip. Então, eu simplesmente excluo ele lá do servidor. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar todos estes arquivos e vou levar para a raiz da intranet, né? Do meu subdomínio. Porque assim fica tudo certinho lá na raiz. Eu não preciso acessar nenhuma subpasta para ver a intranet nem nada. Está direto na raiz do meu subdomínio. E a pasta que ele criou aqui na hora que ele descompactou, você também pode simplesmente excluir. Está feito. O upload está feito. Então, a parte de você pegar o runhub e subir no servidor, finalizou. Agora você deve acessar o domínio ou o subdomínio que você quer utilizar para criar aí a sua intranet baseada no runhub. Nesse caso é intranet.techers.com.br. Eu vou atualizar aqui, né? Porque eu já tinha aberto antes. E ele já vai cair na tela de instalação do runhub. Olha que sensacional. É muito fácil. Agora aqui você pode escolher o idioma. Então, temos no runhub português do Brasil logo de cara. Assim você já faz toda a instalação utilizando este idioma. Nessa tela é só clicar em avançar. Ele vai para uma nova tela, onde ele vai verificar se você tem todos os pré-requisitos ou os requisitos para realizar a instalação. Tem algumas coisas que ele pode te dar um alerta. Justamente, né? E geralmente é sobre alguma extensão do PHP. Mas ele não barra a instalação. Agora, se tiver aqui. Tipo, você estiver na versão 5 do PHP. Você não consegue utilizar. As extensões você pode realizar a instalação. E depois você habilita isso ou não. Depende se você tem algumas outras aplicações no seu servidor. Mas se ele der a mensagem aqui. Parabéns, está tudo certo. Quer dizer que você consegue instalar. Daí a gente vai em avançar. Nessa tela você precisa digitar os dados de conexão ao banco de dados. Que é aquele que a gente criou lá atrás nos espaços anteriores. Então, o host é localhost. O nome de usuário. Você tem que pegar o nome de usuário que você criou. No meu caso é esse. A senha também. Você tem que digitar a senha que você definiu lá na criação do usuário. Então, eu vou digitar a minha aqui. E você tem também que colocar o nome do banco. Que nesse caso é esse aqui. Que é o meu. Mas isso você consegue verificar lá no painel de controle também. Caso você tenha esquecido. Você tem aqui como verificar o usuário. E o banco que você está utilizando. A senha você não consegue visualizar. Se você esquecer. É só criar uma nova. Daí não tem galho nenhum também. Preencheu todas as informações. É só clicar em avançar. Ele vai entrar nesse modo de preparação do banco de dados. Então, ele vai lá. Vê se a conexão está funcionando. Vai lá. Cria as primeiras tabelas. Os primeiros registros. E se estiver ok. Você já pode continuar com a configuração. Caiu nessa tela. Quer dizer que a conexão funcionou. O banco de dados está ok. O usuário e a senha também estão ok. Aqui você vai dar um nome para a sua intranet. Para o seu portal social. Então, eu vou chamar ela. Vou chamar nesse caso de intranet. Intranet Tacker. Vai ser a intranet Tacker. Para a gente poder fazer os conteúdos. Os próximos vídeos. Utilizando essa mesma instalação. Clico de novo em avançar. Nessa tela você define que tipo de site portal você está criando. No nosso caso aqui do vídeo. É minha empresa. Então, eu estou criando uma intranet para a minha empresa. Já tem essa opção aí. Caso você queira criar também para a sua escola. Para o seu colégio. Para a sua faculdade. Ele também já tem aqui algumas configurações. Assim como para clube. Para comunidades. Ou um site. Uma rede social genérica. Então, você tem essas opções. Selecionou aqui o tipo de site que você está criando. É só clicar em próximo. Nessa tela você cai em algumas opções de segurança. Aqui é legal você ficar um tempinho. Pensar direitinho como vai funcionar o seu site. A sua intranet. Que é super importante. Então, ó. O usuário externo pode se inscrever? Então, vai ter um formulário de registro ali? Qualquer pessoa pode se registrar? Não, né? Porque a ideia é depois fazer uma integração ali com alguma plataforma da empresa. Para que só usuários que trabalhem na empresa. E estejam ativos. Acessem a intranet. Então, a gente não precisa selecionar essa opção. Usuários recém registrados precisam ser ativados por um administrador primeiro? Também não. Porque como vai ser integrado a um sistema ali. Que a gente vai ter, né? Ou a gente vai, pelo menos, desenvolver um aqui bem fácil nos próximos vídeos só para fazer integração? Também não precisa. Permitir o acesso de usuários não registrados? Nem pensar. É totalmente privado porque é uma intranet. Agora, se você está fazendo algum outro tipo de site, aí você pode selecionar qualquer opção. Os membros registrados podem convidar novos usuários por e-mail? Também não. Porque é integrado ao sistema da própria empresa. É uma intranet. Permitir amizades entre membros? Ok. É legal que os caras ali da empresa conversem e façam amizade entre eles. Ainda mais se for uma empresa com, tipo, uma filial em São Paulo e uma matriz no Rio. Ou vice-versa. Então, é legal que todo mundo converse, todo mundo faça amizade. Selecionou aqui as configurações de segurança? É só clicar em Próximo. E essa é a parte mais legal do RAM Hub, na hora da instalação e configuração. É onde você define quais módulos, quais os recursos a sua intranet social ou sua rede ou seu portal vai ter. E é legal porque, ó, você pode ter uma wiki. Beleza? Eu acho legal. Pode ter custom pages, que são páginas que você cria ali de contato ou RH. Enfim, é legal também ter. Vai ter ali um widget de aniversários, mostrando quem são os próximos aniversariantes que estão cadastrados. Bacana. Vai ter enquete. Aí você define se vai ter ou não. Se não quiser, é só tirar a opção. Vai ter mensagens privadas entre os usuários. Aí depende de empresa para empresa. Tem empresa que acha que não é legal ter mensagens privadas. Mas aí é como se fosse um e-mail. Então, é legal, né? No meu caso aqui, eu acho que é bacana deixar. Aí você dá uma estudada de como a empresa vai trabalhar, do que ela quer. Arquivos. Você quer que as pessoas subam arquivos, façam downloads de arquivos. Legal, né? De repente o RH pode subir ali a política de férias ou a política de remuneração. Enfim, é legal ter essa opção. E tarefas. Você quer ter um gerenciador de tarefas? Tem algumas empresas que fazem... Que faz sentido, né? Você ter isso. Tem outras que não. Se for para uma agência, legal, porque daí você centraliza tudo ali. Mas aqui, no caso da nossa, acho que não faz muita diferença ter ou não gerenciamento de tarefas. Então, eu vou tirar a seleção e vou clicar em Próximo. E ele vai fazer o download de todos esses módulos que a gente selecionou ou não. Então, ele só baixa aquilo que você quer. Pronto. Todos os módulos baixados, configurados ali. Pelo menos pré-configurados para você usar. E agora você tem que criar uma conta de administrador. É o cara que vai mandar na intranet. É o cara que vai gerenciar todo o portal, o site. Então, o nome de usuário eu vou pôr Siloto. O e-mail eu vou pôr techzoom.com.br. A senha eu vou pôr teste. Só para ficar uma senha fácil. Aí, no seu caso, você me põe uma senha bem poderosa, hein? Por favor. Aqui o primeiro nome, né? Então, Reinaldo. E o último nome, Siloto. E agora é só clicar em criar conta de administrador. Ele vai criar esta conta lá no banco. Pronto. Finalizou uma parte principal ali da configuração e instalação. Aqui, o que ele pergunta é se você quer que ele traga alguns conteúdos de exemplo. Isso é muito importante caso seja a primeira intranet ou o primeiro site que você faz com o RAM Hub. E pronto. A sua intranet e o seu site social baseado no RAM Hub está pronto, configurado para ser usado. É só você clicar no botão entrar. Ele vai cair na tela de login. Então, qual que é o meu usuário? É o Siloto, né? E a minha senha. Vou entrar aí. Agora eu vou fazer o login. E olha só. Já estou com a minha rede social, com a minha intranet funcionando. Como eu sou o admin, eu tenho aqui a administração da intranet, do portal ou do site social. Onde eu configuro tudo, onde eu vejo tudo, posso personalizar as páginas, posso criar espaços, que são grupos de interesse. Posso instalar ou desinstalar novos módulos. Enfim, você tem como personalizar toda a intranet, todo o site baseado no RAM Hub. Os menus aqui você consegue personalizar, você consegue criar os grupos, você tem a parte de perfil, cada usuário tem o seu. E aí, você configura e deixa do jeito que você quiser. Lembra muito um LinkedIn e lembra muito um Facebook, mas você consegue personalizar e deixar com a cara e com os recursos que você quiser. Viu só como é fácil e rápido, Tecker? Criar uma intranet com o RAM Hub é sensacional. Se vocês quiserem a continuação, deixem aí nos comentários, que daí a gente vai para uma parte de configuração, daí a gente pode brincar com integrações, APIs. Meu, dá para viajar. Aproveita os comentários para deixar o que você quer ver, para deixar as suas dúvidas, que assim a gente bate um papo e troca uma ideia sobre os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Não esqueça também de clicar no primeiro link aí na descrição e dar uma olhadinha nos descontos exclusivos para você, Tecker, lá na HostGator. Desta forma, você pode também ter um servidor, uma hospedagem compartilhada turbo, igualzinho essa que eu utilizei aqui. E vocês viram que é super rápida, é compatível com o RAM Hub, então eu recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Viu como é f... Hospedada! Não, não, não.